Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Wanda Fornazieri. Tudo bem, Wanda? Seja bem-vinda. Prazer te receber aqui, viu? Prazer. Que peça charmosa. Aliás, tem várias peças charmosas. Tudo que a gente está vendo aqui é feito em feltro. Sim, eu costumo trabalhar com feltro, tecido, mas o foco principal do meu trabalho é o eco-artesanato, que seria eu utilizar as peças como base, alguma peça que seria descartada. Você pode notar que a maioria das minhas peças eu trabalho com pote de sorvete, com CD, com tampinha de pet, com LP. Você reutiliza alguma coisa que a gente iria jogar fora, então? Isso, aí eu torno uma peça utilitária e de geração de renda, né? Pra você vender e ganhar seu dinheirinho. Porque muitas vezes, pra dar peso ou pra fazer o suporte das peças, enfim, cada artesã acaba usando alguma coisa, às vezes uma bola de isopor, enfim, uma coisa diferente. Você pega algo que ia pro lixo. Isso, que seria descartado na natureza, então eu aproveito, crio, já pensando nisso, a maioria das minhas peças eu crio nesse foco, justamente pra tornar a peça o que a gente chama de eco-artesanato. Quando que você começou a trabalhar com eco-artesanato? Por que que você se interessou por isso, Wanda? É pela sustentabilidade em si mesmo, eu acho que é o foco do século, nós precisamos realmente pensar no nosso planeta. Então, faz mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a trabalhar efetivamente com artesanato pra venda e pra dar aula. Então, aí foram surgindo pequenas ideias e daí eu tomei gosto e tô trabalhando assim. Olha esses porquinhos, gente, que coisa mais linda! Tem muita peça linda das que tem aqui. Mostra pra gente, só aponta um pouquinho do que que tem dentro que poderia ser descartado, por exemplo. Esses gatinhos, a base é CD. Ó, deixa eles chegarem lá, aqueles três gatinhos, olha que lindo. Aliás, já tem uma sugestão aí, porque o tempo voa pro Natal, né? Já é Natal. Boa sugestão. O cozinheiro, o corpinho dele é uma garrafa de iogurte de 2 litros. Olha que lindo! A menininha ali de perninha pra cima. Essa daqui do rio verde? É corpinho, é CD. A galinha também, suporte, é CD. O enfeite lá em cima de girassol e beija-flor é LP com CD. E o pinguim, porta-doces, é pote de sorvete. Ai, que charme, gente! Tudo muito lindo. Dessas peças, algumas a gente percebe que são bem incrementadas. Tem algumas que demoram mais tempo pra fazer. O cozinheiro, por exemplo. O que a gente tem aqui de mais trabalhoso? De mais trabalhoso, é, tem o cozinheiro, a coruja. A coruja? A coruja. É bem detalhado, porque eu faço muito trabalho à mão. Olha, olha, gente. Os pontos são à mão. Quando você vê o cozinheiro, você vê que tem o detalhe da sobrancelha, o detalhe no gorro dele, a colher de pau. Esses detalhes que talvez nem saiam na hora que você vai ver quanto que você vai gastar, talvez nem gaste tanto, mas é aquilo que é trabalhoso e aí também agrega muito valor à peça, né? É o diferencial da tua peça. É o que você soma em acessórios, mas principalmente é o capricho nos pontos. Olha, você vê ali a coruja que eles mostraram. É a valorização maior do trabalho, né? É a valorização do trabalho. Você faz tudo à mão? É uma peça ou outra, eu uso uma coisa, um pouquinho de máquina, mas a maioria das minhas peças são todas à mão. Quero ver daqui a pouco você costurando também, porque quando a gente fala, seja do caseado, que a gente usa bastante em feltro, do ponto atrás, do pês-ponto, do que for, a gente sabe que esse detalhe na mão faz muita diferença, né? Ainda mais quando a gente escolhe deixar essa costura aparente, por exemplo, no preto. Essa volta em branco que você faz dá um charme muito grande pra peça, né? É, o que dá um toque mais delicado e também que exige um pouquinho mais de paciência pra você procurar fazer os pontos mais harmônicos, né? Mais iguais, que são os que valorizam realmente o trabalho da gente. E o que vale lembrar, eu gosto de falar sobre isso, Wanda, quando a gente fala de artesanato, é que a gente tem que valorizar essa mão de obra, porque como eu falei, de repente se agrega uma peça em feltro mesmo, que não fica tão cara. Mas o que você gastou do seu tempo pra fazer esse pontinho perfeito, pra fazer esse charme a mais no detalhe de uma peça, tem que ser agregado no valor final da peça, né? Sim, é o seu tempo e também a tua dedicação, né? Porque bem ao mal, a gente deixa um carinho, a gente deixa o nosso amor em cada peça. Porque por mais que a gente faça com o mesmo molde, elas nunca saem iguais. Artesanal é assim, né? É isso que é o diferencial do industrializado. E uma coisa que eu acho importante a gente falar também dessas peças que são artesanais, que são únicas, é que muitos, eu já vi muitos terapeutas, Wanda, indicando pra pessoas com problema de ansiedade, às vezes até depressão, o artesanato. Você deve ter muitas alunas também assim, né? É o que a gente chama, as nossas aulas, a gente não chama de aula, a gente chama de arte-terapia. Porque elas vão, elas conversam, elas formam novas amizades e, de certa forma, também acabam retratando um pouco dos problemas delas. Então, acaba virando realmente uma terapia em grupo, unida por um momento igual a todos, que é criar a partir do artesanato. E elas saem sempre muito bem, esquecem os problemas de casa. E muitas acabam até se tornando profissionais. Eu tive muitas alunas que entraram com fibo grátis, problemas de depressão ou de saúde, que hoje em dia são professoras. Que lindo, né? É, é uma evolução que eu acho muito agradável. Poderam ter ficado paradas, estagnadas e não. Não, acharam estímulo e conseguiram um novo caminho pra vida delas, né? E estão aí, bem graças a Deus. Lindo. Vou passar a lista pra vocês na gente, tá? Anota aí, nós vamos precisar de... Vamos com calma que tem bastante coisa, tá, gente? Ó, tampinhas de garrafa pet. Pra essa peça de hoje, nós vamos precisar de 12. Aquela tampinha que você ia descartar, ó. Vamos precisar de feltros. Você vai compor da maneira como você quiser. A sugestão aqui são as cores branco e preto, porque a gente vai fazer o panda. E daí ela usa as cores azul, goiaba e o estampado, tá? Vamos precisar do forrobel. É esse aqui, né? Isso. O forrobel. O termocolante. Depois ela explica pra gente se é o nacional, importado, qual ela prefere. Tecido estampado. Aí a gente tem aqui, ó, botões. E daí a gente repara que tem botões diferentes, tá? Que depois ela vai mostrar como ela vai customizar também o panda. Passa a malaria. Pode ser renda, fitinhas que você tiver em casa. Os apliques. O aplique. Agulhas. Aqui a gente tem os alfinetes também, tá? Tesoura. A régua em círculo. As linhas do nosso pêsseponto. O focinho. Você pode fazer de outras maneiras, mas aqui ela já trouxe aquele focinho que a gente encontra pronto. Tá? Esse aqui é um focinho grande. Agora eu volto pra cá, ó. Vamos precisar de pincel. Aqui, pinta bolinhas. Tinta de tecido. Canetas. Aqui eu tenho a prateada e a azul. Cola de silicone. Aqui eu tenho a fria e aqui eu tenho a quente. E os moldes que a gente depois pode colocar na página. Já, já vai ser disponibilizado. Perfeito. Porque daí as pessoas, a partir do... Pegou o molde, é só você seguir o que tem aqui, tá? Então aí você vai anotando a partir do molde. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Uma delas é sobre o forrobel. Não é a primeira vez que a gente traz. Teve uma artesã até que deixou o tecido pra gente sortear pros nossos telespectadores. Tenho visto algumas artesãs já utilizando ele. O que é o forrobel? O forrobel é um feltro mais encorpado que a gente utiliza principalmente como recheio, entre aspas, de peças de pete aplique. Então a gente coloca pra ele ficar mais formado, mais... Já encorpa, já dá aquela... Não precisa de repente pôr a manta acrílica no meio, como a gente fazia antes, dependendo da peça, né? É, porque geralmente a manta acrílica a gente já faz aqueles trabalhos já na marca. É, obrigado a fazer o quilte, essas coisas, né? Esse não, esse já deixa encorpado o suficiente pra você trabalhar. É muito mais caro? Custo-benefício compensa? Não compensa, compensa porque ele tem uma largura de 1,60. Perfeito, daí você não precisa depois ir pra máquina, quiltar e toda aquela história que a gente sabe que dá trabalho, né? Não, não, ele dá o mesmo efeito, o mesmo efeito e você trabalha bem menos. Então, pra quem não gosta muito de trabalhar a máquina, esse é melhor. Mais fácil com isso. Mais fácil. Uma coisa importante que eu queria falar, a gente tá ao vivo agora pra todo o Brasil, em alguns locais é mais fácil, outros mais difícil. Onde eu encontro os focinhos? Em bazares, em bazares você costuma comprar, mas caso você não ache, você faça no próprio feltro. Um bordadinho mesmo? Ou bordadinho. Ah, ou recorta no feltro. No feltro e põe um pouquinho de enchimento ou então um pedacinho do forrobel menor e faz o sanduíche e cola da mesma maneira. Não deixa de fazer por isso que dá pra fazer, né? Não, não, não seja por isso, não. O papel termocolante, qual você prefere? O nacional? Porque eu sei que tem uma diferença na hora da gente manusear, né? É, antigamente a gente tinha uma certa dificuldade de achar em bons termos colantes nacionais, mas agora saiu um lançamento esse ano, que é a marca que eu uso, que é excelente. Ó, a gente não vai falar que não é, mas depois você vai dar um contato pra ela, eu vou deixar todos os contatos depois, tá? Quem me conhece já sabe a marca. Já sabe qual que é, né? Já sabe. A gente já volta pra começar a fazer a peça com a lista de material passada, tá bom? Daqui a pouquinho a gente aprende a fazer a peça de hoje, já estamos com a lista de material passada, daqui a pouquinho a gente vai colocar pra vocês no nosso Facebook, a gente coloca no Facebook do programa e no meu também, vocês passam que eu reposto, facebook.com.br, nosso PGM, facebook.com.br, Jaqueline e Stefano, a gente vai colocar lá o molde pra vocês poderem fazer. Separa papel e caneta pra anotar o passo a passo, eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta, não sai daí. Nosso programa tá de volta, vamos aprender a fazer a festa do dia com a Vanda Fornas e Eric, tá aqui a artesã, já bateu um papo com a gente, já passamos a lista de material, o molde vai tá na fanpage do programa e na minha fanpage mais tarde. Vamos começar? Sim. Por favor. Então, primeiramente, só pra ter uma noção geral, é basicamente duas partes no feltro branco, uma menor de forrobel, as patinhas das mãos, os pés, as orelhinhas e o bolsinho, Tudo composto por dois, né? Isso. Aí agora nós vamos ver a parte do aplique, que a gente faz no termocolante, que assim a gente não tem necessidade de decosturar, tá? Perfeito. Então, nós temos no termocolante a parte mais brilhosa, que é onde está a cola, nós vamos riscar, não há necessidade de você inverter os moldes. Vanda, a partir dele, a gente pode pensar em outros bichinhos que dá pra fazer também, né? Sim, com essa base você pode fazer qualquer outro bichinho, até mesmo rostinho de criança, Ah, legal! Assim, menininha, é uma base... Básica pra tudo, né? Pra tudo. Então, eu risquei, tá? Vou cortar um pouquinho a mais do risco, a margem do risco, e eu vou só explicar mais ou menos como funciona. Nós temos, então, essa parte riscada, nós vamos colocar sobre o verso do feltro ou do tecido, tá? Nós colocamos, então, a caneta pra baixo. Vamos colocar um ferro em temperatura de lã, ferro a seco, cinco segundos, que a gente chama de... Segura pressionadinho, né? Pressionadinho só por cinco segundos, que é pra fazer a pré-colagem. A partir daí... Então, ó, só pra gente poder entender. O que que vai... O brilho fica aqui, ó. O brilho com risco fica sobre o verso do feltro ou do tecido. Perfeito. Tá? No caso do preto, nós usamos a caneta prateada. Ah, por isso que você falou, tá? Isso, tá. Então, no caso aqui, como a gente vai adesivar no detalhe, então, eu já passei os cinco segundos, eu vou retirar a película. Que o tecido vira um adesivo, né? Vira um adesivo. Aí, eu recorto. Você primeiro tira a película e depois recorta ou tanto faz? Não, primeiro você tira pra você enxergar o risco. Ah, perfeito. Tá? Aí, eu recortei. Importante, né? Bem confuso a apresentadora, né? Imagina. A gente pegou essa parte da colinha, já recortamos, vamos centralizar na orelhinha, que é o caso. Nós vamos colocar... Esse feltro de pó tá lindo demais, hein? Não é, filho? Me dei delicado. Lindo. Aí, nós aproveitamos a mesma película que a gente retirou, vamos colocar por cima, mesmo ferro, só que agora nós vamos pra colagem final. Então, nós contamos 25 segundos. Deixa parado em cima. Quietinho. 5,25 segundos, tá? E a partir daí, eu tenho ele já adesivado, ó, você vê, já não sai. Não sai. E nós vamos, então, fazer o detalhe. Ai, quero aprender esse detalhe. Tá? Então, no caso, linha de pês-ponto branca, um fio só. Ela é mais grossinha, tá? É mais grossinha. Um fio só. Tá? Qual é o trabalho? Tô com os dois, então, já. Olha, pra fazer um pês-ponto... Já tô com os dois? Já tô com os dois, né? Não, não, é a orelha separada. São duas, mas é uma pra cada uma, não é duplo. Ah, tá bom, entendi. Trabalhar pês-ponto em feltro, a gente trabalha sempre de cima pra baixo e de baixo pra cima. Tá? Então, a gente vai fazendo com calma pra procurar fazer com que os pontos fiquem mais ou menos do mesmo tamanho e com a mesma distância. E conforme eu vou fazendo, vai mudando a forma, eu vou vir girando a agulha também. Tá? Isso aí é carinho, é tempo, é calma, né? É, é... Você... Cada um tem o seu tempo. Eu faço mais devagar aqui, que eu estou mostrando, mas em casa eu faço um pouco mais rápido. Quem tá começando agora, talvez, precisa de mais tempo. Mais tempo. Mas a ideia é gastar o tempo necessário pra deixar bem bonitinho, né? Quanto mais igualzinho, mais caprichadinho, mais valoriza o trabalho. Nesse caso, a gente não vai colocar plumante, não vai encher, mas se fosse... Se fosse duplo, você juntaria aqui, faria esse ponto, esse pês-ponto e colocaria um pouquinho de enchimento. Perfeito. Aí sim estaria com as duas, é isso, né? É isso, aí sim. É isso. Com esse mesmo trabalho de pês-ponto branco, eu faço agora sim, unindo duas partes, que são os pezinhos. Era isso que eu tava achando que tinha lá. Esse sim, porque a gente fica mais do grossinho, mas... Então a gente vai fazer esse mesmo trabalhinho. Na orelha você fez um e no pezinho dois. Tá? Agora aqui, só pra a gente fechar a parte do termocolante, eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz de decalque nas orelhas, eu vou fazer os olhos e a boquinha. Que linda essa boquinha. E a lindinha. Tem o molde dela presente também? Tem, tem. Que chave. Tá? Então é o mesmo processo que eu falei. Primeiro risca, depois adesiva cinco segundos, depois o 35 segundos definitivo. Tá bom? Então, deixamos de lado as partes. Eu vou fazer o bolso. O bolso, eu vou fazer um outro trabalho. Eu vou colocar aqui uma pasta na Maria, que por sinal tem uns vãozinhos aqui. Aproveita esses vãozinhos e eu vou fazer um detalhe. Eu vou fazer ponto cruz. Ah, que vai ser a divisão do nosso jogo da velha. Nós dividimos em três partes, então eu tô trabalhando agora com a vertical. Então eu vou aqui, aproveitando já a distanciazinha entre um e outro, eu venho e eu vou fazer o ponto. Eu vou tirar aqui pra facilitar a visão. Podia ser a cianinha, podia ser uma rindinha, o que a pessoa tiver, né? Aí, dependendo da peça, você faz um ponto que dê um realce. No caso da cianinha, a gente costuma trabalhar com ponto palito inclinado, aproveitando as curvas. E se for uma rendinha, você faz um pêssepontinho. Então você faz algum detalhe pra prender, tá? Pra você prender a peça. Porque aqui já vai fazendo um charme junto, né? Isso, a gente já prende e já faz o detalhe. E aí, com o amarelo, você escolheu ela alaranjada, né? Já fiz um contraste. Um contraste. Então, eu vou fazer esse trabalhinho aqui na vertical. Depois aqui eu tenho ela na horizontal. Então você veja que com a mesma passanamaria, eu fiz a horizontal. E aí, se você for dar de presente, pra menino você pode fazer de um jeito, pra menina de outro. Pensa pra quem você vai presentear, né? No caso, o amarelo é meio neutro. Dá pra todos. Dá. Então o que deu o detalhe mais feminino é o laço. Foi o lacinho, né? Que daí você tira se for pra menino. Você tira o lacinho, ou você pode achar um aplique de boné também. Isso, legal. Você pode colocar. Eu faço aqui, só pra fazer um acabamento na barra, eu tenho então um outro modelo de passanamaria e eu vou fazer então o pêssepontinho pra finalizar. No mesmo esqueminha, de cima pra baixo, de baixo pra cima. Eu só vou finalizar esse aqui, porque a gente já depois alfineta tudo. E esse ponto é até mais fácil que o caseado pra fazer bem delicadinho, né? Pra quem tá começando. Isso. Ele entra e sai mesmo, né? A questão só mais é no tempo de fazer a costura. Eu sempre falo pras minhas alunas aproveitarem a própria unha como reguinha, que às vezes elas têm dificuldade. Da distância, né? Da distância. Então eu já ponho a unha como uma reguinha na horizontal e eu só vou vendo a distância. Perfeito. Já facilita, né? Uma medição mental. Isso. Aí você acaba focando até mais no que você tá fazendo. Perfeito. Fica mais difícil de errar. É. Lembrando que é artesanal, né? A gente olha e vê que tá bem perfeitinho, mas é artesanal. E também o que eu falo pras minhas alunas, gente, errou, desmancha, começa de novo, vai com calma. Não tenha pressa. Então aqui eu vou finalizar, arrematar e eu já tenho a parte do bolso pronta. Então eu venho agora com a base e vou montar o corpinho inteiro. Então eu já venho aqui, já aproveito. Eu acho que a gente tem que jogar um depois. Vai ter bastante gente jogando, né? Eu alinho aqui a posição, aí eu já prendo o bracinho, prendo o bolso. Aqui eu troquei, inverti. Ah, o bracinho é um pouco mais fininho, né? Um pouco mais setinho, mas depois vai ser setinho. Nós colocamos aqui. O bracinho tá duplo também? Tá. Ou tá que nem a orelha? Tá duplo também, que nem o pezinho? O único que é a sua orelhinha é que ele é mais delicadinho, porque as crianças gostam de ficar mexendo. Então aí a gente... Tem que pensar nisso também. É. Então a hora que você vai preparar tudo é nessa hora. Você já vai... Ela já deixa alfinetado? De maneira que ela já vai prender os bracinhos, o pezinho, a orelha? Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então aqui, nesse caso, eu vou trabalhar com dois pontos ao mesmo tempo. Eu vou trabalhar com o caseado nas partes que não tem os encaixes. Tá. E onde tem os encaixes, eu trabalho com o pês-ponto. Perfeito. Tá. Então agora eu venho com a linha de pês-ponto branca e eu vou fazer o caseado. Eu vou fazer um comecinho aqui. Ah, você vai fazendo o caseado na hora que chega... Chega na parte do encaixe. Eu troco de ponto. Tá? Pra facilitar. Então eu venho aqui. Tá já o acabamento lá pra dentro. Já encaixo o nó lá dentro. Para o primeiro ponto, a gente forma aquela primeira argolinha e eu passo uma, duas vezes. Você passa duas? Formando o nó. Por quê? Porque aí eu travo o ponto, ele não inclina. Tá. Então aí eu venho. Da mesma maneira, eu aproveito a unha como uma reguinha, venho aqui, só vou me preocupar então com a largura. Formou a argolinha, passo, estico, quer dizer, puxo sem esticar, tá? Fica mais delicadinho. Ah, você puxa, mas não fica esticando muito pra ele não... Não, porque aí ele vai formando esse pequeno detalhe meio soltinho, que parece que é um detalhe simples, mas ele fica parecendo o pontinho inicial de crochê. Ah, fica mais charmoso. Fica mais charmoso, entendeu? Ó, tá vendo? Aí eu venho com essa parte aqui, vou fazer, que nem eu disse, até o final e aqui eu troco por o mesmo pontinho, pês-ponto. Perfeito. Aí volta pro caseado, pês-ponto e assim por diante. Até fechar. Perfeito. Fechou tudo. Finalizando, aí eu venho com... vamos fazer a parte das tampinhas, tá? Então eu tenho a tampinha. E dá pra pensar em outros joguinhos também, viu? Sim. Que a gente faz aqueles bonequinhos de casinha, de joguinho que você tem que ir andando, dá pra fazer com isso também, né? Dá, porque a gente vai fazer uma pecinha base, né? Então eu venho com a régua... Se não tem a régua, você pode fazer de uma outra maneira? Com o compasso, 8 cm de diâmetro. Então eu venho aqui, já tenho a marcação do 8, então eu tenho o risco aqui. Então pra essa tampinha são 8 cm de diâmetro. Aí eu venho, eu recorto, ou eu faço 12 na mesma tom, ou eu faço que nem eu fiz o modelo, um mais escuro e um mais claro. Tá. Tá bom? A partir daí eu venho com a minha linha de pês-ponto verde, eu vou fazer um alinhavo. Tipo um fuchicão? Isso. Então, o alinhavinho é o que que é o alinhavo? É um ponto sim, um não, que a gente não se preocupa com o tamanho, porque a gente vai franzir. Tá? É, esse aí não tem tanta medição, né? Só que tem um detalhe, pra você fechar perfeito um fuchico, que ele fique bem redondinho, você tem que sempre terminar com a agulha pro lado de fora e um ponto além da onde você começou. Então, acabou, faz mais um e termina com a agulha pra dentro, pra fora, pra onde tá o desenho do tecido, né? É isso, é onde você vai puxar. Tá. Então eu tenho a tampinha, essa partezinha aqui, é a que eu vou abaixar, vou colocar aqui, e aqui, que tá a parte firme, é que eu vou fechar. Aí eu fecho, que é o que vai dar estabilidade na peça. Que tem pezinha na hora de jogar. Tá, e principalmente você colar os detalhes. Então eu venho aqui, eu vou arrematar, puxo bem, arremato, corto. Tá, aí eu escolho duas turminhas, então aqui no caso eu escolhi florzinha e abelhinha, porque é menina. Então no caso aqui, eu vou colocar... São botõezinhos, né? São botões, são botões. Aí você escolhe, no caso, dois times, né? Então no caso eu escolhi borboletinha e margaridinha. Tá, então eu já tenho as pecinhas prontas. Eu faço 12, 6 de cada time. A maioria faz com 5, eu gosto de fazer com 6 por um motivo, as crianças costumam perder muitas peças. Era isso que eu ia falar, agora com a sua mãe eu posso dizer, tantos brinquedos que o Davi ganhou, que um perdeu mesmo. Isso, aí eles perdem, faz um a mais. Eles querem levar para os lugares, aí perdem um, faz um a mais. Faz um a mais, não custa nada. Então agora vamos voltar aqui só para a finalização da peça como um detalhe. Eu tenho, para fazer os olhinhos, eu tenho esses botões arredondados, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou cortar essa partezinha da costura. Eu corto. Aqui, ó, essa parte do botão, pôr de lado aqui. Isso, eu corto. Até meu cérebro entender como é que eu faço isso para a TV, mas eu consegui. Aí eu venho com a cola de silicone e eu vou... Você usa cola de silicone frio mesmo, né? Aqui já não tem tanta necessidade, vai com calma, a gente vai decolar. Como fica bonito, né? Você vê que dá um realce. Se você não achar, você pode se fazer com um botão chatinho, ou então pode cortar o círculo mesmo no feltro. Não tem problema, tá? É que eu acho que ele tem um brilho muito bonito e fica vistoso e as crianças gostam. Chama atenção, né? É, gostam de detalhes, tá? Então a mesma coisa agora, o focinho. O focinho tem essa parte aqui, nós cortamos e deixamos ele retinho, tá? Então nós vimos aqui na partezinha de cima. Da mesma maneira, se você quiser fazer com feltro, pode fazer? Com feltro, pode fazer com feltro. Olha. Que charmoso. Tá. Esse aqui assim, ele tá bem masculino, porque ele tá sem nenhum enfeite, então pra menino também daria. Daria. É que como a gente tá fazendo pra menina, você fez um charmes a mais, né? É, então, independente de ser menino ou menina, nós vamos fazer os detalhes, que são os brilhos dos olhos. Tá, o branquinho do olho. Do nariz, acho que você fez também, Daria? Fiz, fiz com o pincelzinho. Então eu venho com pinta-bolinhas, eu venho aqui. Que pode ser o cabo de um pincel também, se você não tiver? Pode, pode. Aqueles alfinetes que tem a ponta de pérola também pode servir. Então eu faço o maior, aí eu venho com o menor, que pode ser a ponta do alfinete, e faço o detalhezinho do brilho. Pra finalizar, no focinho, eu venho com o pincel fino. Ah, você pode ir com uma virgulazinha, né? Ó, faço só uma gotinha. Parece pouco, mas dá uma vida enorme. Então no caso, nessa peça específico, eu venho aqui e vou dar um charmezinho na bochecha. Olha que charme, com coraçãozinho. Aí eu venho aqui com a mesma cola e eu aplico. Poderia ser a cola quente também? Ou você prefere a cola de silicone frio? Nesses detalhes mais fixos, como botão, coisa eu gosto mais da fria. Tá. Mas os mais rápidos, com os botõezinhos ali, eu já prefiro a cola quente. Mas pode ser qualquer um. Se a pessoa tiver só a cola quente também, pode fazer tudo com a cola quente. Acho que a cola quente, o cuidado é com o acabamento, né? Porque a peça tá tão impecável e às vezes ela deixa o uso. É que às vezes a pessoa não tem ainda muito controle na quantidade da cola. E na cola fria você consegue... Controlar melhor. É, tem até tempo de você tirar e raspadinha. Dar uma mexidinha. Você errar também, mexer no lugar, tá? E por finalizar, eu virei aqui. Coisa mais linda. Colar aqui. O que é esse? É um lacinho, um aplique. Ah, é um aplique mesmo, né? É uma forma de lacinho. É um procedinho, mas é mais linda. A gente já compra pronto e seria eu colocar e colaria aqui pra finalizar. Então fica o bolso pra gente colocar as pecinhas. Que daí você pode vender ou presentear com tudo dentro do bolso. Colocamos tudo. Quanto que eu gasto por quanto eu vendo? Qual a sua sugestão? Olha, o que aqui você vai gastar, mas nos detalhes miúdos. Porque tanto o feltro, o liso, o estampado, a mesma pasta na maria, você compra uma metragem mínima, mas você vai fazer dois, três, quatro modelos. Então, no geral. Mas no geral você vai gastar em torno de R$16,00 de custo. E pra venda eu sugiro R$45,00, R$55,00 dependendo da tua clientela. Olha, eu acho que você tá vendendo num preço bom, é um brinquedo num preço bom, né? Uma peça artesanal e você tá tendo um retorno bom também. Então eu acho que é um valor bem bacana, né? Isso, é um valor razoável pelo detalhe. Cadê? Quem vai jogar comigo? Vem cá, Bruninho. Você consegue? Vou aproveitar esse daqui que já tá pronto. Você vai pegar esse aqui que já tá pronto? Eu sou a borboleta. Eu vou começar, porque eu sempre gosto de começar com o meio, que toda criança faz isso, não faz? Não, Bruno, você é a florzinha. Eu não vou ser a florzinha, deixa o filho dele ver ele querendo ser a florzinha, não vai contar da brincadeira. Você pôs já? Onde eu vou pôr? Quem me ajuda aqui? Não, aí você tem que prestar atenção na cor, já que você não vai fazer... Pelo menos a cor, né, Bruno? Vai ter que entrar com a florzinha. Eu ganhei, eu ganhei, um beijo. Eu ganhei, você fez de propósito? Você deixou ganhar? Não, não. Você deixou ganhar, né? Ah, tô tão feliz que eu ganhei. Deixa eu passar uns contatos, é tão gostoso, né? É gostoso. E os adultos vão brincar com as crianças, eu tenho certeza. Exato. Deixa eu passar pra quem quiser entrar em contato, Wanda, você dá aulas também? Dou aula. E também tem as peças pra quem quiser por encomenda? É, faça, aceito, encomenda. Então, telefone 013-99174-7509. Tem o e-mail passando aí e tanto o Facebook quanto o Instagram, Wanda Fornazieri. Tá passando direitinho pra vocês. Obrigada, viu? Obrigada a você. Parabéns pelo trabalho. Volte mais vezes, uma ótima tarde. Obrigada. Obrigada.